O Eterno Herói, de nossa luta, ninguém descerá, urra, urra! Hopi, raça e muita vibração, muito bom ter você aqui, Eterno Herói, a mais um episódio e hoje episódio 007. E pra você que é novo, já vou te passar um bizu, inscreva-se no canal, compartilha com seu amigo. E o nosso convidado de hoje, um cara muito especial, a galera pediu muito esse convidado aqui hoje, e é um prazer poder receber ele, ele vai se apresentar agora, calma aí, calma aí, tudo vai dar certo. Coronel Lino, tá? Obrigado, a gente faltaria paraquedista, meu irmão, muito obrigado por aceitar nosso convite, já bate aqui já, ó, satisfação imensa e gratidão por isso. Coronel, se apresenta um pouco pra esse pessoal aí, pra conhecer mais o Coronel Lino. Pô, Vinícius, eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui, participando do episódio 007, né, do nosso Eterno Herói. É um prazer muito grande poder estar aqui dividindo e contando um pouco da minha história, né, da minha trajetória, porque eu não nasci coronel, houve um trajeto muito árduo até chegar a coronel do Exército Brasileiro. Coronel, né? E é isso que a gente quer saber, coronel, como é que começou, quem foi que incentivou, quem foi o maior incentivo para o senhor se tornar um militar e chegar lá na famosa escola das Agulhas Negras, né, que é a AMAN? Quem foi o maior incentivador disso tudo aí? É, Vinícius, o que que acontece? É, eu acho que todo jovem, toda criança sonha em ser um militar, é, ter uma pessoa que o incentive, né, e a maior incentivadora na minha carreira, sem dúvida, foi a minha mãe. É a minha mãe, é. Eu lembro que um dia eu estava trabalhando, eu já comecei a trabalhar novo, né, com nove anos eu já trabalhava na feira. E um belo dia eu vi um grupo de militares se deslocando, naquela época podia andar fardado no Rio de Janeiro ainda. Isso em 1900. É, 80 e uns quebradinhos, né. Não estava nem aqui ainda. É, é. E aí o que que acontece? Eu falei assim para um amigo meu, né, que estava do lado da barraquinha, pô, eu quero ser um capitão. Naquela época, o capitão, né, Capitão América, Capitão Guapo, o sonho de qualquer um era ser capitão. Falei, pô, eu queria ser capitão. Aí o cara, pô, você está viajando, você está com a cabeça na lua, né. Aí eu pensei assim, pô, a gente realmente tem que sonhar alto, né. A gente tem que sonhar alto, a gente tem que sempre mirar nossos sonhos na lua, porque se a gente errar, a gente acerta uma estrela, né. Exatamente. É isso aí. E aí, o tempo passou, eu consegui ingressar no colégio militar, né. Pô, que legal. Aos 12 anos de idade, eu consegui. Isso, em qual bairro? Eu morava em Duque de Caxias, né. No bairro Baixada Fluminense, bairro São Bento, um bairro bem humilde. Galera que é de São Bento aí, ó, já dá um alô aí, ó, Caxias, estamos juntos. É isso aí, é isso aí. E aí eu consegui ingressar no colégio militar. Falei assim, porra, está chegando, né. Estou chegando perto. Mas aí, Vinícius, era uma dificuldade muito grande, transporte público horrível. Eu tinha que estar acordando 4 horas da manhã para pegar o trem 5h20 na estação do Gramacho para chegar na estação de São Cristóvão e ir andando até o colégio militar. O colégio militar era onde? Na Tijuca, na Tijuca, na Tijuca, até hoje, é. E aí chegava lá, muitas das vezes, só com um copo de nescau no estômago, estudava, saía na época uma hora da tarde e aí fazia o trajeto oposto. Chegava em casa 3 horas da tarde, sem almoço. E aí ficou nesse processo cansativo. Eu não tinha base, né. Sempre estudei em escolinha de bairro. Não tinha base nenhuma. Tinha. Não tinha base. O pai do senhor não era militar? Não, meu pai era militar. Meu pai era cabo na época. Cabo. E aí foi promovido a terceiro sargento. E aí, mas meu pai nessa época estava transferido. Estava morando no Rio Grande do Sul e a gente morava, continuou morando no Rio. Nós não acompanhamos na transferência. E aí, o que aconteceu? Primeiro ano de colégio militar reprovado. Caraca. É provado, aí aquela frustração. O colégio militar na época tinha um ensino muito forte. Muito. Muito forte. E como eu vinha de um ensino de escolinha de bairro sem base, tomei pau em quase todas as matérias. E já não tinha aquele tino de estudar, ter aquela regularidade. Fomos pro ano seguinte, eu consegui ser aprovado. Aí no outro ano, reaprovado de novo. Caraca, então... Aí fui jubilado do colégio militar. O que que acontece? No colégio militar você não pode ser reaprovado dois anos. Pode. Aí você perde a vaga, vai pro... Volta pra instituição civil. Aí aquilo ali me frustrou muito, né? Pô, e... Mas ao mesmo tempo que houve uma frustração, houve uma mola propulsora. Uma motivação. Uma motivação. Aí eu falei, porra, se aquele cara ali passou, pô, eu também posso passar. Excelente. E aí eu comecei a correr atrás do prejuízo. Estudar. Correr atrás do prejuízo, comecei a estudar, etc e tal. Até que minha mãe conseguiu, nessa época, minha mãe tava trabalhando com aquelas sacoleiras do Paraguai, né? Sacoleira do Paraguai, é isso aí. Aí eu consegui ingressar num pré-militar muito bom em Caxias. Muito bom. Que já tinha tido um ano anterior de diversas aprovações. E aí, vamos lá. Faz a matrícula, começa a estudar em janeiro, etc e tal. Aí estudei em janeiro. Fiz quatro simulados ali. Comecei a melhorar. Fevereiro, mais quatro simulados. Aí chega a notícia que eu não queria. Numa dessas viagens, minha mãe perdeu a carga, foi apreendida na fronteira. Aí ela, ó. Você não vai mais poder fazer o pré-militar porque acabou, perdi a mercadoria toda e agora... Falei, putz... Acabou o dinheiro. Agora que o sonho foi pro barro mesmo. Mas aí o que que acontece? Fui procurar emprego. A vida seguiu, né? Fui procurar emprego. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17... 17 para 18. 17 para 18. É, eu tava fazendo 18 anos. 18 anos. Fui procurar emprego. Aí eu tô procurando emprego no calçadão de Caxias. Naquela época, cara, eu lembro como se fosse hoje. Parei assim, impecável, maré mansa. Na época o pessoal colocava o... As vagas de emprego coladas ali no vego. Aí tá eu vendo ali a vaga de emprego, ver se eu me adequava ali. Aí eu senti bater no meu ombro, né? Aí eu olhei pra trás, assim, era o diretor da escola. Que eu estudava. E que eu já tava duas semanas sem ir. Que eu não tava pagando. Não tava pagando, não tinha mais condições. Aí ele, o que que você tá fazendo aqui? Falei, tô procurando emprego. Ele falou, e por que você não tá indo mais pro pré-militar? Falei, pô, é a minha mãe não tem mais condições de pagar. Aí ele, ó, segunda-feira, você e sua mãe lá conversando comigo. Aí eu conversei com a minha mãe. Pô, o que que será que ele quer? Não sei, vamos lá ver. Aí entramos na sala e ele falou assim, ó, eu tô vendo o desempenho dele aqui. Nos oito simulados. Ele tá numa progressão que tá dentro do que a gente espera. Do resultado. Do resultado obtido. A prova é só em setembro. E a gente vai fazer o seguinte. Ele vai estudar de graça durante o pré-militar. Foi. Aí, porra, voltei pra realidade, né? Eu falei assim, porra, agora eu tenho que focar. Focar agora. Eu tenho que passar, é tudo ou nada. E aí vinha outras dificuldades, né? Outras dificuldades de lanche, de que eu ficava o dia todo lá. Eu chegava lá de manhã, estudava o segundo grau. À tarde eu dava uma monitoria e à noite fazia o pré-militar. Caramba. Que aí eu compensava com a monitoria ali. Sim. Nas matérias que eu... Eu sempre fui bom de exatas. É. Então na parte de exatas ali eu dava uma monitoria. Caramba, meu irmão. E aí, cara, foi passando o tempo. Aí, por livro, não tinha. Aí o que que tinha que fazer? Não sei se você chegou a pegar o sebo na época. Nossa, na época eu sou muito novo. Então, tinha os sebas que vendiam livros usados. Aí você ia lá ou levava um livro pra trocar e dar um dinheiro na volta. Ou ia lá, pegava um livro usado, às vezes todo rabiscado. Mas era o que tinha pra estudar. Caramba. Apostila, etc e tal. Então era a dificuldade ali extrema. A dificuldade extrema, cara. Conseguiu a bolsa pro estudo, mas não tinha condições de manter o lanche. Não tinha condições de manter, entendeu? De comprar um livro, de comprar... Não tinha. Essa galera hoje aí que tá acompanhando a gente, Muita gente aí estuda dentro de casa, ar-condicionado. Pois é. Hoje você tem a informação, o livro ali na palma da mão, né? Você abre ali o celular. Pô, mas não imagina na época a dificuldade que era você tirar uma xerox de um livro. Era tudo muito mais difícil. Muito mais difícil. Nada foi fácil. Nada foi fácil. Legal. Né? E aí... Dentre essas dificuldades todas, chegamos na época da prova. Setembro. Eu fui aprovado. E mil e? 1992. 92. Aí tá eu jogando bola na rua. Foi aprovado pela primeira vez? Não. Eu já tinha feito outros concursos. Sim. Mas daquele jeito, né? Achando que estudou uma semana, ia passar barro, barro. Barro direto. Devo ter sido reprovado nos seis concursos. Seis concursos. É, um eu até estudei direitinho, que foi pra ESA. Mas não consegui passar, mas não consegui me classificar. Classificar. Né? E isso vinha sempre me frustrando. Sempre me frustrando. Só que eu falei assim, não. Vou usar toda a frustração nesse ano de 92 pra eu passar. E aí tá eu jogando bola na rua, rua sem asfalto. E naquela época existia o tal do Telegrama, né? É o nosso WhatsApp hoje. É. O Telegrama. Aí eu vi um correio, um rapaz do correio entrar de motinha na rua e aquilo ali, porra. Era, porra. Era normal de acontecer. Não era normal ver uma moto no meio do nada do correio. Caralho. Aí o cara parou assim pra perguntar, onde é que mora Flávio Lino dos Santos? Eu olhei assim, sou eu. Ele é você? Onde é que você mora? Eu falei, eu moro ali. Ele falou, vamos lá que você tem um telegrama aqui e você tem que receber e tem que apresentar um documento. Cara, quando eu abri o telegrama, tava lá. Você foi aprovado no concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadete do Exército. Aí as orientações ali pra seguir, né? Porra, aquilo ali foi uma emoção muito grande. Primeira coisa que fiz foi ligar pra minha mãe. E na vizinha, porque a gente não tinha telefone e nessa época a minha mãe tava trabalhando de empregada doméstica na Zona Sul. Na Zona Sul liguei pra ela, porra. De Caxias pra Zona Sul todo dia. É. Isso aí. Liguei pra ela, porra, mãe. Foi aprovado. Cara, que legal. É, cara. Pra tu ver que, porra, chega a arrepiar aqui, cara. Era a dificuldade que a gente vê quem é quem, né, cara? Aí liga pra mãe. Porra, foi uma felicidade só, cara. Aí começa, faz. Imagina a mãe recebendo a ligação lá. Porra, pois é. Meu filho passou no concurso, porra, pra oficial do exército. É. Aí vem os exames médicos, etc e tal. Tira, né? Aí vai ver o dente. O dente, porra, tá careado. Aí tu tem que pagar o dentista pra consertar, pra ser aprovado. Aquela bagunça toda. No final. Consegui entrar na SpaceX. E aí tem um fato curioso, né? A gente chega na SpaceX e passa por uma quarentena, né? Uma quarentena. E depois que você passa pela quarentena, o que que acontece? Tem a entrada solene pelo portão das armas. Sim. E essa entrada é o seguinte, quem é oriundo de colégio militar, entra com a farda do colégio militar e quem é oriundo do meio civil, entra de terno e gravata. Sim. Então uma semana antes eu liguei, mãe, olha só, a entrada é o seguinte, eu preciso de um terno e uma gravata. Eu não tenho. Ela falou, tá bom, vou ver aqui o que que eu consigo fazer, etc e tal. E aí ela ia chegar um pouco mais cedo, a entrada era num sábado, oito horas da manhã, ela ia chegar lá seis horas da manhã com meu terno e minha gravata. Cara, em cima da... Em cima do laço. Que isso. Aí ela chegou lá com um fraterninho, quando eu fui ver, mãe, cadê a parte de cima? Ela, não, só consegui comprar a calça, a camisa e a gravata. Faltou o paletó. Faltou o paletó. Eu era o único em forma que tava sem o paletó. Já marcou a turma, a turma já conhece a tua dica. Muito engraçado. E aí eu falei, pô mãe, como é que eu vou entrar sem o paletó? Ela, não, se te impedirem de entrar, tu corre, pô. O importante é tu entrar pelo portão. Falei, beleza. Aí, fato curioso, eu entrei, eu tenho a foto, fui um dos únicos do meu pelotão que entrei sem o paletó. Fato bem inusitado, engraçado. Quantas pessoas, formando? Quantas pessoas? Nas PSEC, 700 vagas. 700 vagas, então 700 pessoas entrando, que era o único diferente. O único, o único diferente. Ó, vou deixar a foto dele aí, que ele tá falando no Telegram. Você que tá no Telegram aí, ó, se inscreve no Telegram, que o link é na Bia aqui. Vai lá que tu vai ver essa foto lá. O único na Amã, em 1900... Na SPSEC. Na SPSEC, na SPSEC, com a camisa diferente, com o seu paletó. Já entra aí. 98. 92. 92. 92. Aí eu entrei na mãe em 93, né? O concurso foi em 92. Entrei na mãe em 93. Ingressa aí. É, e porra, lá dentro, cara, lá dentro foi outra batida. É diferente. Aí... Caxias, galera. É, porra, e o seguinte... Uma diferença. E aí, quando chegou lá dentro, cara, primeira aula de inglês. Eu não... No concurso não tinha inglês. Sim. O professor entrou falando em inglês, cara. Eu falei, porra, agora que a casa caiu, cara. Verbo to be ali, for top. Porra, o verbo tobe, cara, que eu falava. Eu não sei nem o verbo tobe, cara. Como é que eu vou passar nessa porra, cara? Cara... Falei, porra, não é possível. E reprova muito, né? Reprova, reprova. Lá tudo reprova. Eu falei, porra, tudo não é possível. Tudo que eu estudei vai por água abaixo. Cara, eu decorei tudo. Decorei tudo. E foi a motivação, né? Tinha amigo que eu falava, porra, faz a redação aí pra mim, cara. Em inglês, eu decorava e escrevia na hora, cara. Pra fazer a prova. Em inglês. Em inglês, porque eu não sabia nada. Não sabia nada de inglês. Na galera, eu já tinha o inglês forte. O inglês forte lá na SpaceX. Por quê? A SpaceX começava no primeiro ano. Primeiro, segundo e terceiro. Só que houve um ano que aconteceu o seguinte. A SpaceX só funcionou com o terceiro ano. E eles mantiveram a grade curricular. O inglês já era, no terceiro ano, o inglês avançado. Coisa que eu não tinha, pô. Não tinha nem o básico. Caraca, é, mora, pô. E aí, é isso aí. Colégio de bairro, né? Bairro, Caxias, pô. Caxias, pô. Naquela época, a Baixada era, pô. Hoje já tá muito. E aí, eu o tempo todo me reinventando, mas... Final do ano, aprovado. Aprovado. Para a AMAN, né? Esse é quanto tempo? Ficou três e cinco anos. Um ano. Um ano na SpaceX. Vai pra AMAN. Aí você vai pra AMAN. Pra AMAN, dos 700, já foram 500 e pouco. Diminuiu já. Já diminui, é. E aí, na AMAN, porra, a AMAN já é um negócio mais assim... Vamos dizer assim... Você já tá um pouco mais adaptado. Já passou por um processo. Já passou pela SpaceX. Só que, porra, a AMAN é outro nível, cara. Militar pra caramba. Porque a AMAN, na minha época, era o cadete do terceiro ano tomando conta do primeiro. O cadete do quarto ano olhando o primeiro. Os instrutores olhando o primeiro. Então, o primeiro ano, cara, foi um ano assim... Meu Deus, é pau, pau. Pau pra toda a obra. E a turma de formação do senhor, então, é? Nove e sete. Nove e sete. É. Passei na AMAN, nove e quatro, nove e cinco, nove e seis, me formei em nove e sete. Nove e sete. Ó, pra tu ver aí, ó, dificuldade. Já vamos deixar aqui, ó. Dificuldade. Já começamos esse episódio já com emoção. Pra tu ver que, cara... É, os grandes também choram. Os grandes também se emocionam. Pra tu ver, ó, dificuldade, morador de Caxias, mãe doméstica, mãe, pô, cuidava, é... É, empregada e estudou pra se tornar um oficial do Exército Brasileiro. Então, cara, assim como ele falou um dia, né, né, coronel? Assim, ó, eu vou ser capitão. É isso aí. Então, chegou, né, passou, né, superou, porque capitão, depois veio major, e chegou tenente coronel e coronel. Então, é muito importante tu tá ligado nisso aí. Coronel, vindo pra AMAN, formação noventa e sete. Galera de noventa e sete aí que tá acompanhando, sabe a história do coronel lindo daquela camisa. Já deixa teu comentário aqui. Já bota aqui, ó, bizonhou. Quando eu colocar a foto, eles vão lembrar, vão lembrar. Vão lembrar dessa situação aí. Forma ali, vai pra onde depois? Então, aí, baseado na sua... Aí, tem a escolha da arma no terceiro ano. Eu escolhi o material bélico, é. Eu escolhi o material bélico, é. Material bélico, é. E depois, baseado na classificação, você escolhe o local onde você quer servir. Então, eu queria voltar pro Rio de Janeiro, minha mãe no Rio de Janeiro, minhas irmãs. Eu sou o irmão do meio, né, eu tenho uma irmã mais velha, uma irmã mais nova. Eu queria voltar pro Rio de Janeiro pra estar mais perto da minha mãe, pra dar um apoio pra ela. E aí, fui pro 21 Belog. 21 fica... 21 Belog, ele já foi extinto. Ah, já foi extinto. Já foi extinto, é. Era um batalhão febiano, que ficava ali perto, na Saluxiano Silva. Saluxiano Silva, é. Lá em cima, perto da colina da torre. Ah, aqui mesmo na vila. É, isso. Na vila militar. Sim. Aí, vai pra ali... Cara, ali foi uma unidade escola pra mim. Fiz os melhores amigos ali, que eu tenho até hoje. E ali tu era o quê? Cadê a aspirante? Aspirante. Ali eu fui aspirante, segundo tenente e primeiro tenente. Fiquei ali 98, 99 e 2000. Cara, que top. Uma unidade de ensinamento pra mim. Fiz muitos amigos ali. Que eu tenho até hoje, tá? Até hoje. Até hoje. Fazem contato comigo. Legal. Inclusive, no 7 de setembro agora, eu encontrei um camarada que foi baleado numa ação lá no 21Blog e ficou paralítico. Encontrei com ele lá no 7 de setembro, tiramos uma foto. Bianca, um abraço aí, irmão. Show de bola. Pô, legal. É. E... Assim, eu tenho muito boas memórias da época de aspirante. Porque aspirante, você pode errar, né? É, marca muito, né? Você pode errar à vontade. É isso aí. É recrutador de tudo. Até o bizonho da tropa, né? É o bizonho. Pode errar. É isso aí. Depois que vai crescendo ali na carreira, né? É isso aí. Não pode mais errar. É isso aí. E me sacaneavam pra caramba. Por quê? Onde eu morava, a rua não era calçada, né? Não era calçada. Não era asfaltada, né? Era lama, pô. Lama. Pô, chovia. E quando chovia, eu chegava com o meu carro lá, cara. Parecia que eu tinha feito um rali, pô. Aí, galera, pô, lindo. Tu tá vindo da onde? Eu sacaneava. Tô vindo do meu sítio, pô. Tem que ver. Pô, meu aras lá, meu. Vai lá. Aí, dali do 21, 21, né? 21. Aí, eu fui convidado pra ser instrutor do Instituto Militar de Engenharia, né? Aí, fui instrutor do Instituto Militar de Engenharia nos anos de 2001, 2, 3 e 4. Foi também uma unidade que me deu uma visão totalmente... O Instituto Militar de Engenharia é um centro de ensino de excelência, né? Excelência. Reconhecido nível nacional e internacional. É onde é formado os melhores engenheiros do... É, inclusive o ministro da... Pois é, o ministro Tarcísio, Tarcísio de Freitas. A gente se encontrou lá, é. Formado lá, né? É, isso. Formado lá. Eu era instrutor e ele era aluno lá na mesma época. Ele era mais antigo que ele, então. Não, ele é mais antigo. Ah, ele é mais antigo. É, eu não cheguei a dar instrução pra ele, mas ele era aluno lá. A inteligência dele era diferenciada. Ele é um cara fenomenal. E fala muito o quê? Essa galera que se formou tem um diferencial muito forte na parte intelectual, né? Sim, sim, sim. O Instituto Militar de Engenharia é diferenciado. Diferenciado, né? Quem quer fazer engenharia, eu indico. Vai fazer o IME. É, diferente, né? E vamos pra Brigada Paraquedista. Saí do IME, Brigada Paraquedista, 2005. Você vai fazer o curso de Formação Básica? Não, não. Formação Básica eu fiz lá em 99, quando eu era aspirante. Ah, tu fez como é? É, eu fiz como segundo tenente. Segundo tenente. Mas hoje, na AMAN, hoje o cara consegue fazer. Na minha época não existia isso. Hoje você já faz na AMAN, se eu não me engano, Guerra na Selva. Eu, curso básico paraquedista. O cara já sai de lá já formado. Porra, e sai no melhor preparo físico que tem, porra. Não, o cara já, antigamente não tinha que sair. É, e teve um fato inusitado que aconteceu na marcação de capacete, né? Na minha época a marcação de capacete era numa sexta. Sexta. E o curso começava na segunda. E aí fizemos a marcação de capacete na sexta. E, porra, aí a gente, no sábado eu encontrei com alguns. Pô, como é que tu tá? Tô bem zaço, cara. Pauleira. É, os caras, porra, tô todo quebrado, não sei o quê. Ajoelhada, porra. Cara, no domingo eu não andava. É. O meu teve um retrocesso ali na parte muscular. Domingo eu não consegui sair da cama, cara. Falei, caramba, como é que eu vou lá para a área de estágio na segunda? Naquela época, cara, não tinha esse bisu, não. Hoje em dia os oficiais, hoje a gente vai fazer, eles montam uma piscina com giro. Cara, eu era totalmente antibesurado. Eu sempre fui totalmente antibesurado. Eu sempre fui na carcaça, porra. Hoje a gente tem várias paradas que a cara faz, né? É, naquela época eu levava água, porra. Hoje em dia tu leva Gatorade, leva não sei o quê, repositor, isotônio, é isso aí. E o número de PQD? Você apresenta pra essa galera aí como paraquedista? Então, 6461999-4, curso básico paraquedista. 99-4, 64... 64619. Muito antigo. Você que é paraquedista, já deixa teu número aqui, ó, de PQD. Se for mais antigo que o Coronel, fala assim, ó, são mais antigos aí que o Coronel, mas estamos juntos. Obrigado paraquedista, diferenciado, né, Coronel? Diferenciado. Deixa eu só falar um fato inusitado que aconteceu na área de estágio. É, balanço, balanço. Porra, tinha um estagiário que estava fazendo o curso comigo, que ele tinha sido do terceiro ano e um instrutor do primeiro na Amã. Ou seja, naquela época ainda tinha o trote sadio na Amã, né? E ele tinha dado trote nesse cidadão. Porra, ele me... O cara era alto, cara. O cara devia ter 1,90 e pouco. Caraca. Ele falou, 21, você vai segurar fulano no balanço. Aí ele foi puxando, né? Aí você segura ali pela parte do equipamento, né? É, lá em cima lá. Geralmente são dois. Ele falou, não, só o 21 vai te segurar. Cara, eu despenquei lá de cima porque ele foi puxando um cara tão forte. Chegou uma hora que eu não consegui segurar. Aí tu agarrou nele, mas... Despenquei lá do balanço. Foi minha melhor aterragem até hoje. Bom! Aí os caras metem lá excelente. Porra, vou te falar. Isso deu uma merda lá do caceta reunião. Como é que o cara pulou lá de cima? Mas tava de capacete? Não, tava de capacete e tava pronto, porra. Eu lembro com essa. Porra, tinha musiquinha que a gente cantava, é Vento Forte, Nazaré da Morte. É, isso aí, é isso aí. Ele quis puxar o cara até o talo lá em cima, só que eu não suportei o peso do cara. É, o cara, pô, é... Aí eu fui embora. Eu fui livre. Caraca, e você que conhece a área de estádio aí, solo sagrado, já sabe como é que é essa parte que o Correio tá falando aí. Aí se for uma paraquedista, isso já era noventa e... Noventa e nove. Nove. Mas aí eu não consegui uma vaga na Brigada Paraquedista. Porque de Matibel só daria pra ficar... É, só no vinte. Só daria pra ficar em vários quartos. No vinte ou no QG. É. Basicamente o oficial de material bélico, em início de carreira, ele serve no vinte Belog Paraquedista, ou... No vinte, é basicamente o vinte. E não tinha vaga. Tinha vaga. Não tinha vaga naquela época. Tem arma que a vaga é... Isso, e aí eu fui ser instrutor do IME. Ah, então... E terminou a minha exoneração no IME, eu fui para a Brigada. Fui para o vinte Belog já capitão. Capitão já. Isso era... 2005. 2005, quem comandava na época... Quem comandava o coronel Antunes, comandava o vinte Belog Paraquedista. E um altão, né? Não, não é tão alto não. E o subcomandante era o hoje general Oiticica, que comandou recentemente o... Aí ficou quanto tempo lá no vinte Belog? Fiquei um ano. Por quê? Eu ia logo para o Erezaó. Mas nesse ano aí, eu ainda tive a oportunidade de fazer o curso de mestre salto. Ô, MS. É. Meu primeiro salto... Meu primeiro salto... Não, segundo ou terceiro, no vinte, tinha um capitão lá que era meio piroca da ideia, não vou falar o nome. Ele... Você hoje vai lançar a tropa. Era um bandeirante. E eu não tinha o curso de mestre salto. Ah, não era MS, não. Não era MS. Ele falou, me explicou lá, o circuito vai ser esse, esse... Aí todo mundo, né? Olhos de Mônica dentro do avião, pô. É, letra. Um cara ali, pô, que nunca tinha lançado, mas aí deu tudo certinho, lancei a galera ali, caiu todo... Pode nem falar o nome do cara, né? Não pode, né? Pô, é que... Caiu todo mundo na ZL, perfeito ali. Era capitão de... Que é O? Eu era... Não, não. Ele era capitão, já saí no Major, já, e eu era capitão sem exaó, né? É, cara. E tem uns caras que... Eu lembro, na minha época, também tem uns caras brabos, assim, uns MS, que os caras botam na... Olha lá, olha lá, tu vai ver, tá vendo? Viu tudo, tu é uma sensação. Não, não, é uma sensação ali, pô. A Brigada Paraquedista é uma unidade à parte, né? No nosso exército, sem dúvida. A galera é um pouco maluco, né? Um pouco... É. Dizem... Tem uma história na Brigada, você já deve ter ouvido, que de cada 10 PQDs, 9 são malucos e um se acha normal. Um se acha normal. Esse normal, acho que não sou eu não, meu irmão. Cara, doideira. Obrigado a Paraquedista, diferenciada, se for uma paraquedista ali, vai pro 20Blog depois de um tempo, depois... Fui fazer exaó. Exaó. Isso. Aí fiz exaó. Depois da exaó, eu fui servir no Instituto Batalhão de Manutenção de Armamento. Que é esse mundo... BMA na época. Hoje ele não existe mais, ele já foi extinto, né? Ah, o BMA era lá no finalzinho também. E o BMA era numa rua, ali atrás dos PNRs da exaó, uma rua sem saída. Eu não lembro o nome da rua. Ah. Era uma ruazinha ali, um batalhão que só fazia manutenção de armamento. Sim. Né? E aí eu tive uma surpresa. Eu já tava há 12 anos no Rio de Janeiro e o oficial, ele tem que ter vivência nacional. Diferente do praça, que tem vivência regional. Só que eu não queria sair do Rio. Carioca, né? É, carioca, porra. Tava curtindo a vida. Porra, tava com dinheiro já. Porra, qualidade, oficial, carreira. É, isso aí. Aí eu não queria sair do Rio, em suma. Eu não queria sair do Rio. Já tava fazendo faculdade, já tinha me informado em Direito. Já. Ah, não fez Direito? É, nesse inteirinho aí eu fiz o curso de bacharel em Direito, já tinha me informado. E aí chegou um rádio, lá na minha OM, falando em suma. O capitão deverá escolher uma unidade fora do Rio de Janeiro. Eu falei, porra, eu não quero sair daqui, cara. Falei, coronel, não tem como a gente responder que eu não sou voluntário. Ele falou, porra, eu não acho muito bom responder isso, não. Falei, não, vamos tentar. O capitão tal não é voluntário para ser transferido. Porra, vem uma ligação da D100 de Brasília. O cara querendo falar comigo, lá da D100, eu falei, putz, deu merda. Aí quando o cara fala, o capitão, olha só, a gente aqui não tá perguntando se você é voluntário, não. Ou você vai escolher uma unidade, ou a gente vai te mandar para uma. Falei, putz. Aí sentei com o meu comandante, ele falou, Lino, olha só, eu servi em Marabá, no interior do Pará. Servi lá oito anos, uma unidade boa, um lugar bom. Tranquilo. Falei, porra, então eu vou colocar só uma opção, Marabá. Ele falou, coloca uma, então. Coloquei uma opção. Porra, dois meses depois eu transferido para Marabá. Parazão. Tem que ficar no mínimo quanto tempo? Dois anos. Aí, eu já estava namorando, minha atual esposa, né. Isso já era 2009. Nós começamos a namorar em 2006. 2009. E aí, final de 2010, final de 2009, saiu a transferência. Casei em janeiro de 2010. Dois dias depois eu já estava a caminho, a caminho para Marabá. Caraca. Caminho para Marabá. Não tive lua de mel. É no sudeste do Pará. Como é que é lá o ciclo de vida do pessoal lá? Marabá é o seguinte, é uma cidade com 200 mil habitantes, né. Onde existem as pessoas que têm uma classe social muito boa, que são os fazendeiros, os empresários, né. Existem os militares e existem os demais trabalhadores, né, que não são tão bem remunerados. Então, o militar, ele consegue transitar ali, tanto na parte da alta sociedade quanto da baixa ali. Ficando no intermediário ali, legal. É. Casou, casou dois dias depois estava viajando. Dois dias depois estava viajando, uma cidade sem shopping, na época Marabá, hoje já tem, na época não tinha shopping, não tinha nada, transamazônica, uma parte sem asfalto. E aí, foi uma experiência fenomenal, para quem não queria sair do Rio de Janeiro, chegar em Marabá, fui de carro, fui de carro, deu 2.700 quilômetros, fiz em dois dias e meio. Ela vai parando ali, mas é doideira, né. É, só parava para dormir, pô. Mas levou mudança também, tudo? Levei mudança dentro do carro. O que cabia dentro do carro é, tinha acabado de casar e minha esposa falou assim, já não cabia mais nada dentro do carro. Ela falou assim, esquecemos o faqueiro que me amou. Eu falei, cara, não cabe mais em nenhum lugar. É, era. Se abrisse a malha, esparramava ali. Eu fiquei pensando no seguinte, cara, se furar um pneu, a gente está ferrado, tem que tirar tudo de dentro do carro, pode pegar um step. Muito carioca, coronel, muito carioca que vai para outro estado, ele tem essa dificuldade às vezes, né. Porque o cara que faz o concurso, ele quer ficar dentro do Rio de Janeiro. É, isso aí. Aí você tinha dificuldade. Como é que foi para o senhor essa parte dos pais ainda, a distância? É assim. Vinha para cá direto? O que que, não, não, o que que acontece? É, com a ida para a SpaceX, é, é, não, assim, o que eu costumo falar é que eu cortei o cordão umbilical da minha mãe muito cedo. Isso, é bom. A gente, eu sempre tive, ela sempre deu liberdade ali para a gente fazer, ó, vai sozinho. Mas mãe, eu não sei ir, não, você vai perguntar a fulano como chega, chega ali e pergunta um guarda, então a gente sempre, o morador da bachada, ele fica muito safo, né. Muito safo. A criancinha, a criancinha ali, pô, sabe atravessar sozinho. Hoje, se bobear a minha filha, eu tenho que pegar no braço ali para atravessar uma rua, pô. Cara, é, a evolução é outra, né. É, então, é, é isso aí. Então, eu cortei o cordão umbilical muito cedo, então eu sempre falava, mas assim, sentir a necessidade de todo ano voltar para ver, passar um Natal, passar um ano novo, essas datas festivas aí. Pô, legal. Coronel, muita gente que está seguindo a gente aí, é praça, é a galera que está se conectando com a gente devido ao nosso projeto e teve muita recomendação, muita indicação para o senhor participar desse episódio com a gente aqui e por esse relacionamento de praça com o oficial, que não é normal, é comum, mas não é normal. Fala um pouco dessa experiência que o senhor tem com o cabo, com o soldado, com o sargento, com o oficial, que é legal de a galera entender um pouco isso, a galera que segue a gente sabe que tem um, o maior nosso público é cabo, soldado e sargento, mas muitos dos senhores indicaram o coronel aqui por essa, por o jeito que ele lidera, né, da liderança que ele tem. Como é que, pô, isso vem da onde? Isso vem lá de Caxias? Isso vem no ensinamento da mãe, do pai? Cara, isso vem da minha história de vida, né, da minha história de vida, eu sou uma pessoa muito simples, foi aquilo que a gente conversou, eu não nasci coronel, então eu vim lá de baixo, então eu vejo no soldado, eu sei todas as dificuldades que ele passa. Então, por exemplo, soldado chegou atrasado, pô, chega aí peixe, o que foi que aconteceu? Pô, coronel, o trem quebrou, variou, não sei o que, eu entendo isso porque eu já peguei trem, pô, entendeu? Eu sei da dificuldade que é você se locomover por transporte público no Rio, então eu meio que, não, tá tranquilo, tá justificado. Já outros não conseguiam entender isso porque não passaram por esse processo. Então o que me facilitou muito minha aproximação dos praças, seja ele soldado, cabo, sargento, foi isso, foi que eu sabia, eu conseguia entender todas as dificuldades dele porque eu vivenciei todas, entendeu? Todas elas. Excelente. Então ficou muito fácil o meu relacionamento com os praças. Hoje meus melhores amigos são praças, pô, me ligam, passam mensagem, você fez uma ligação aqui pro Jota Batista, né? Jota Batista, vai estar com a gente aqui. Jota Batista, Jota Batista me conheceu, aspirante, até hoje a gente mantém contato, então... Isso é legal. Isso é legal. Eu costumo falar o seguinte, as Forças Armadas só me deu amigos, só me deu amigos, seja na Amazônia, seja no Rio de Janeiro, todos os laços de amizade que eu fiz jamais desataram. Isso é muito bacana. Eu tenho o maior orgulho de ter diversos amigos em todos os rincões aí do Brasil. Muito bom, excelente, excelente. Então pra você que é soldado aí, que talvez tenha esse bloqueio aí, não, tem gente aqui como coronel que vê dessa forma, vê vocês igual e entende o processo de cada um. É isso aí. Coronel, qual é a visão do senhor, questão de serviço temporário? Eu fui soldado da Brigada Praquedista, sei muito bem como é isso. Como é que é a visão do senhor hoje? É relacionado a isso? O desligamento do cara que pode ficar durante até oito anos ali, o senhor como oficial, o que o senhor acha que dá pra fazer pra gente não perder esses caras aí? O que o senhor tem em mente que possa falar pra esses caras aí? É, o que que acontece? Isso eu consegui vivenciar, né? O soldado, ele não presta atenção devida no tempo. O e o tempo passa muito rápido, tá cada vez passando mais rápido. O soldado que fica oito anos, quando ele olha pra trás, e caramba, passaram os oito anos e eu não estudei, não fiz um curso, não fiz nada, e tá na hora de ser licenciado. Então, toda oportunidade que eu tive de aconselhar o soldado era no sentido de estudar. Cara, estuda. Eu ajudei alguns, porque não é me vangloriano. As pessoas que eu podia ajudar, de qualquer forma, eu ajudei. Seja chegando um pouco mais atrasado, porque fazia um cursinho de manhã, seja liberando mais cedo pra ir pra escola, seja ajudando financeiramente. Então, o difícil pra eles é perceber essa andada do tempo, que eles precisam entender que uma hora o serviço militar vai acabar. Vai acabar. E o soldado fica ali vibrando, bumbo no pé direito, vibrando, vibrando, e acaba esquecendo que o exército hoje não tem mais a situação da estabilidade. Então, ele tem que se preparar pro mercado de trabalho, tem que fazer curso, tem que se especializar. Hoje, no HCE, hoje minha atual unidade é o HCE. Hoje eu vejo uma realidade diferente. diversos soldados lá, já fazendo nível superior. E eu acho muito bacana isso. Muito bacana. Top. Então, pra tu entender também que existem pessoas que pensam na importância do estudo, pra você que é praça, pra você que foi soldado, pra você que é militar, pra você que foi veterano, pra você que é de alta esforço também, que passou no concurso. Cara, continue. 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 Não para pra você chegar aos resultados que você quer chegar. É isso aí, só não atinge o objetivo quem desiste. Quem desiste. Quem desiste. Quem não tem propósito. As frustrações, elas fazem parte, mas usa a sua frustração como uma mola propulsora, assim como eu usei as minhas frustrações. Né? E o detalhe é o seguinte, é... O... O soldado e o cabo que saem das forças armadas, seja ele o sargento, também temporário, são militares altamente especializados, altamente especializados, qualificados, e se tiverem mais uma qualificação civil, eles conseguem arrumar emprego, tranquilamente, porque o que a gente aprende nas forças armadas, hierarquia, disciplina, pontualidade, os nossos valores, a gente tem valor, não tem preço. Isso aí, porra, é um diferencial muito grande na sociedade. Muito grande. Valor não tem preço. Essa é a palavra-chave. Os caras aprendem muita coisa. Eu falo o seguinte, o exército ensina muita coisa. E cabe a gente se preparar pra saída. É isso aí. E se a gente se preparar pra saída, a gente voa. Porque eu falo, cara, os caras que eu conheço aqui fora, eu tô aqui fora já tem um tempo, que foi militar, que pegaram isso como mola, como o senhor tá falando, como mola, como dedicação, eles são donos de empresas, eles são gerentes em empresas, eles são líderes em projetos. Então, assim, eles se destacam. Então, a ideia é essa, o cara se destacar. Então, pô, ter uma visão assim de um oficial, falar assim, cara, eu ajudei, eu faço, isso é muito importante pra essa galera. Não, eu vou ser um exemplo disso, Vinícius. Eu vim aqui pra um podcast, eu não sabia que eu ia encontrar uma estrutura dessa daqui, cara. Essa é... Você tá de parabéns, cara. Não, nós estamos juntos, e esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho, de transbordar nessa galera aí. Por isso que a gente tá trazendo histórias sempre de pessoas que têm relevância pra gente somar. Mandar a mensagem pra esse cara, cara, você precisa estudar. É isso aí. Você precisa se conectar. Eu costumo falar o seguinte, o estudo, o conhecimento, é a única coisa que ninguém tira de você. Ninguém tira. Ninguém tira. Tiram sua roupa, tiram o seu dinheiro, levam o seu relógio, levam o celular, mas o que você aprendeu, ninguém tira. Ninguém tira. Você vai levar pro resto da sua vida. Reconstrói tudo. É, isso aí. Show de bola, Coronel. Chegamos na brigada, passamos um pouco nas informações de educação um pouquinho. O senhor tá nativo ainda, né? Tô nativo, sirvo no HCE. Coronel? Isso. Existe a possibilidade de chegar general? Não, sem chance. Sem chance. Porque eu não fiz os cursos que eram pra ser feitos para chegar ao generalato. Mas o generalato é uma situação, assim, excepcional. Sim. Durante a carreira já vai sendo indicado quem são os militares da turma que vai chegar ao generalato. A gente já sabe mais ou menos. Sabe mais ou menos. Quem saiu, eu tô totalmente fora dessa quadrícula aí. Show de bola. E hoje, atualmente, o senhor vem candidato a deputado estadual. Isso. Hoje eu concorro a uma cadeira na Alerj para deputado estadual. Essa visão política hoje, isso já acontecia antes ou foi algo que despertou no senhor? Tipo assim, cara, eu preciso... Não, não acontecia antes. A gente até brincou, né? Existiam algumas situações que eu falava que eu nunca ia fazer. Comprar uma moto. Porra, falei que nunca ia andar de moto. Andei de moto. Faço parte aí dos paraquedistas do asfalto. Águias imbatíveis. Um abraço aí pro pessoal do paraquedista dos asfaltos e águias imbatíveis. Comprei uma moto. E a segunda era ser político. Por quê? O político no nosso Brasil, ele tem o estereótipo de ser um corrupto. Corrupto. Não vai fazer nada para a população. Só vai ver os interesses próprios. E eu já vinha fazendo alguns trabalhos sociais. Alguns trabalhos sociais de ajudar pessoas com a cesta básica. Pagando um cursinho para um. Entregando algumas coisas em asilos, fraldas. Só que eu percebi que o que acontece? Essas ações, por menores que sejam e sem ajuda de ninguém, elas já estavam entrando muito no meu bolso. Por quê? Eu vivo do meu salário que eu ganho no exército. E você sabe, né, pelo fato de eu ser coronel que eu ganho risco de dinheiro. Ninguém enriquece dentro das forças armadas. Isso é ponto pacífico. Esse cara quer estar nesse foco aí em qualquer lugar. Então as pessoas às vezes não têm a real noção de quanto ganha um coronel que ganha muito menos de que um operador de elevador lá do Congresso Nacional. Muito menos. Então eu percebi o seguinte, pô, eu posso fazer muito mais que isso. Eu tenho condições de fazer muito mais que isso. Eu tenho uma formação que me permite fazer muito mais que isso. Sim. Por que não colocá-la em favor da população fluminense? Né? Até que em novembro do ano passado no jubileu eu conversei com o presidente. E ele falou, pô, por que você não vem candidato? E aquilo ali ficou na minha cabeça. E aí em janeiro quando eu cheguei pra minha esposa e falei, ó, eu vou me candidatar a deputada estadual. Ela, ah, 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 você tá brincando. Você tá brincando. Eu falei, não, não tô não, tô falando sério. E aí ela não levou fé. Levou fé. E aí eu comecei a fazer uns posts, né, abri uma página pra mim no Facebook em janeiro e uma página no Instagram. E minha esposa é formada em publicidade e marketing. E aí eu comecei a fazer aqueles posts tipo PQD, né? Você puder ver lá no início, lá você vai ver que, porra, e aí ela viu que era real. Ela falou assim, não, vou te ajudar. E aí, porra, ela deu um upgrade assim na página do Instagram, na página do Facebook. Algo fenomenal. Hoje você vê as postagens, pô, são postagens realmente profissionais. Não é a amadora que eu fazia lá no início, não. Você candidato, esposa não acreditou, quando ela viu, vou meter o mal e aí embarcou no mesmo sonho que eu e aí a gente está nessa daí, tentando exatamente isso, resgatar os valores, né? Sim. É, os valores de patriotismo, de conservadorismo, da família e os valores cristãos, né? Eu sou cristão e eu acredito muito que essas eleições vai definir o futuro do nosso Brasil, pra onde a gente vai caminhar. Excelente. E o Rio de Janeiro precisa de pessoas qualificadas assumir essas funções. A gente sabe que hoje o nosso podcast a gente não fala muito de política porque a gente está iniciando, na verdade, mas a gente não tem como ficar em cima do muro e tem que se posicionar. A maioria da LERJ, os deputados da LERJ de hoje, a maioria deles já tiveram presas. Sim. Então, assim, é importante ter essas pessoas que têm qualificação, primeiro ponto, que têm experiência em gestão pra tocar o nosso Rio de Janeiro de forma diferente. Então, é muito importante, muito esse posicionamento aí, o presidente ter falado assim, ó, vem candidato, isso ajuda muito pra dar aquela mola pro Aminão, vou me posicionar. Isso é legal, achei legal da parte do senhor. É, eu tinha duas opções, Vinícius, eu tô indo agora pra reserva no dia 6 de novembro. Agora já. 6 de novembro, eu completo meu tempo, eu tô pagando aquele pedágio, né, fruto da reestruturação da carreira dos militares. Sim. Ou eu ia ficar no sofá reclamando, ou ia arrumar uma vara de pesca, ia pescar, ou colocar todo o meu conhecimento, sou formado em Direito, formado em Administração, pós-graduação em Administração Pública, sou gestor hospitalar no AMBA, paga pelo Exército, que eu cursei durante um ano e meio, e já tô quatro anos na função de gestor hospitalar, fora outras pós-graduações que eu fiz, e assim, é uma bagagem cultural e muito grande pra eu deixar ela aposentada, pô, eu não, não, não estaria, eu tenho muito ainda a entregar pra sociedade, então eu acredito muito que eu posso ajudar muito a população carioca na alérgica. Pô, perfeito, coronel, e como deputado, eu quero fazer uma pergunta pro senhor de soldado, porque muitos da nossa galera, o nosso projeto, inclusive, o Eterno Herói, é um projeto de recolocação no mercado de trabalho profissional, e nós temos um programa de benefício também pra você que quer se tornar o Eterno Herói, mas muito da galera que vive com a gente, que convive de formação ali, fala o seguinte, cara, não existe nada hoje dentro do Rio de Janeiro ou dentro do Brasil que eu saia do quartel e vou ser inserido alguma coisa que me aproveite, e o deputado estadual hoje, é um ponto do que o senhor quer explorar? O deputado tem essa, como eu posso dizer, tem uma certa autonomia pra criar alguns projetos desse jeito? Tem, tem. Todo projeto de lei estadual, ele é feito dentro do Alerje, né? Então, a segurança pública, ela está englobada dentro do Estado. Então, isso é muito importante. A gente libera, todo ano, uma quantidade muito grande de jovens que estão no segundo, terceiro, até o oitavo ano, profissionais altamente capacitados, e que hoje não são aproveitados na segurança pública. Então, um dos meus projetos, inclusive, eu fiz um vídeo, postei na internet, é esse, é aproveitar esses militares que são licenciados das Forças Armadas, incluindo aí Marinha e Aeronáutica. A nossa formação, ela é muito boa, e aproveitar esses militares dentro da nossa segurança pública. Uma vez que a nossa segurança pública, ela tem um déficit muito grande. Hoje, a quantidade de marginais no Rio de Janeiro é 58 mil. Caraca. O número de policiais militares está em torno de 44 mil. está maior do que... Então, você vê que há um déficit. E você tem militar pronto. 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 O cara está pronto para o combate, pô. Isso. Por que não usar na segurança pública? Exatamente. Esse é um questionamento. Muita gente faz esse questionamento. Muitos dos nossos companheiros falam isso. Inclusive, você que está assistindo a gente aí, deixa o comentário aqui, porque esse projeto é bom para todos. Eu falo bom para todos. Bom para mim, bom para o coronel, bom para você. Bom para o Estado. Bom para o Estado, para a sociedade, é o que eu sempre falo aqui, vocês estão acompanhando aí. Imagina um cara que... A gente falou aqui, pode falar, vamos falar assim, vamos botar o papo aqui na mesa. Um cara que é comandos do Exército Precursor. Meu Deus. Imagina esse cara lá, paraquedista militar, comanfe. Vinícius, a gente nunca pode perder um profissional desse porque ele é organizado. Nunca. 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 Isso que eu falo sempre. Nunca. Talvez, só quem é sabe. Então, talvez o que a gente esteja falando aqui, o civil não consiga entender a qualificação que tem um militar desse. O cara é uma máquina de guerra. Eu saí em 2012, cara. Eu não vou na padaria como eu ia, como era antes de entrar no quartel. É diferente. Não, você nunca é mais é o mesmo. Você passa pela formação militar, você nunca mais é o mesmo. Eu estou tendo que me reinventar, candidato. Pô, eu jamais imaginava eu ter que pedir voto, ter que conversar com eleitor, ter que... Eu estou tendo que me reinventar, mas é por um propósito que eu acredito. E uma das minhas pautas no Estado é a segurança pública, que é o que a gente trabalha dentro das Forças Armadas. Eu ainda tive a oportunidade de ser instrutor do IME, trabalhar na área de educação, como instrutor 4 anos, e gestor hospitalar por 4 anos também. Então ainda tem a vertente da área da saúde, a da área da educação e da área da segurança pública. Então eu acredito que eu tenho muito a acrescentar na alérgica. Perfeito. Pessoal, e muito importante, você que está aí, novo, inscreva-se no canal, inscreva-se, vai no canalzinho aqui, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações dos nossos conteúdos aqui. Tem muita gente para vir aqui, coronel contando a história dele aqui, dificuldade, morador de Caxias, mãe, empregada, e assim, cara, tudo isso é para motivar você aí que quer ser um concursado, quer ser um concurso, quer passar no concurso público, você que é veterano, essas informações aqui é para você, cara, a gente está arduamente correndo atrás de informações para trazer o melhor conteúdo para você. Quero aqui agradecer os nossos parceiros, patrocinadores aqui, Blackstone, que tem umas camisas tops operacionais aí, para paraquedista, Comanf, Força Aérea, você quer comprar essa camisa com 15% de desconto, é só clicar aqui e colocar o cupom Eterno Herói. Quero agradecer também a Mega John, nossa parceira, que vende lá artigos militares, tem de tudo lá, tem de todas as forças, tem lá nessa loja. Seja o nosso apoiador também, seja um parceiro do Eterno Herói, seja um Eterno Herói fundador, um Eterno Herói fundador pioneiro, o coronel se tornou um Eterno Herói fundador. Eterno Herói fundador 021. 021, está com a gente nessa caminhada para levar o melhor conteúdo para você também. Coronel, essa parte eu bati aqui, fiquei até arrepiado, tomei até água toda porque eu gosto disso, eu gosto de falar sobre isso, porque, só que eu falo o seguinte, eu sou sincero, muita gente está seguindo, a gente fala assim, eu falo o seguinte para os caras, mano, não adianta a gente reclamar, não adianta vir depois sair, falar assim, é um exército, não me fez nada, e não sei o que, acontece muito. Sim. É a gente precisa se preparar. Se preparar, é. Se preparar. Então, pô, essa dica que o senhor deu aqui foi top. Queria que o senhor agora lembrasse de um momento é uma história que marcou a vida do senhor. Além daquela história do início, uma história assim, tipo assim, cara, tudo que eu faço hoje foi talvez porque isso aconteceu. Tem algum assim, rapidamente? Estou pensando aqui. Eu acho que foi mesmo a saída do colégio militar. Eu acho que aquilo ali me marcou muito porque eu sei que eu tenho, eu teria condições se eu estudasse, só que na época, assim, o adolescente, eu gostava de soltar pipa, eu gostava de jogar bola de gude, eu gostava de carrinho de rolimã, então eu não consegui me desapegar daquela infância que a gente tinha no passado. É a infância raiz, né? O 66 teve aqui. O que eu falo? O 66 teve aqui, botou quantas histórias de infância raiz. O 66 me salvou muito na área de estágio, porque, é, eu sempre, todo dia eu estava na escolinha, todo dia eu estava na escolinha, quando eu vi o 66 se aproximando, eu começava a gritar, um, dois, e aí o 66 era o único que tirava da escolinha, e os instrutores não recolocavam. Meia-meia me safou várias vezes, sem saber. É uma lenda, né? Uma lenda, lenda viva da Brigada Parquilice, eu tenho um carinho imenso por ele. Coronel, vamos voltar aqui um pouco para as histórias, queria que o senhor deixasse um recado, a gente está com um tempinho legal ali, queria que o senhor deixasse um recado naquela câmera direto, para, um pouco da, para esses guerreiros. Uma mensagem tipo assim, cara, você precisa se conectar, uma mensagem diferenciada. Tá bom. Você que pôde ouvir a minha história, eu não sou melhor do que você, né? A única situação que aconteceu comigo foi que eu aproveitei as oportunidades que foram dadas. Então você, aproveite a oportunidade que está sendo dada para você. Não desperdice, por quê? Às vezes você não pode ter uma segunda oportunidade. Então, agarre essa oportunidade com todas as suas forças, tenha fé em Deus e acredite em você. Você tem um potencial muito grande, basta despertá-lo, acredite em você. Show de bola. Para você que está gostando desse episódio aí, vou lembrar de novo, deixa teu comentário aqui, porque é muito importante para a gente, para a gente alcançar mais pessoas a se conectar com essas mensagens. formado na AMAN, paraquedista militar, MS, tem mais operacionalidade... Saltador livre. Livre também? Saltador livre. Saltador livre, o cara não falou nada, mas eu vou deixar a foto para vocês também no Telegram, vai no Telegram aqui, no link aqui, que eu vou deixar a foto da especialidade dele aí. Saltador livre, MS livre também? Não, MSL não. E quando se delegar agora em novembro? Ganhando as eleições, se Deus quiser, sendo deputado estadual, vai continuar saltando? Então, eu estou um pouco afastado da atividade de salto livre, mas já estou marcando com o meu grupo que está trabalhando comigo, de voltar a saltar livre. E o salto livre, ele tem um... Ele foi muito engraçado como ele aconteceu na minha vida, porque eu tinha tudo para ter desistido do salto livre na minha primeira experiência, né? É. É. Em 90 e... 98, eu comecei a fazer o AFF, né? Que é o salto livre civil, né? Então, ali no Barra Jump, e o que que acontece? Você realiza sete saltos durante o curso. Então, tem os níveis, né? De salto. Nível 1, você sai com dois instrutores. Nível 2, dois instrutores. No nível 3, que aconteceu a grande problemática. Você sai com dois instrutores, e aí o instrutor, ele te coloca na posição e te solta. Cara, quando o instrutor me soltou em cima do mar ali, eu comecei a girar, louco, igual um helicóptero. Eu não sabia o que que era terra, o que que era mar, o que que era ar. Eu não sabia mais nada. eu só tinha na cabeça o seguinte, que ele falou, aconteça o que acontecer, abra o seu paraqueda. Cara, que sensação horrível você ficar capotando no ar, capotando, imagina, capotando, e você quer se equilibrar, pegar em algum lugar, não tem nada pra você pegar, cara. Você tem que encontrar a posição. E aí, porra, eu abri meu paraqueda. Chegou lá embaixo, porra. Ele falou, o que que houve, cara? Você tava na posição, perdeu. Eu falei, não sei o que que aconteceu. Vamos subir de novo. Cara, subimos de novo. Outro desastre, cara. De novo, capota, etc e tal. E aí, não, olha só, chega por hoje, você já tá cansado, amanhã você volta aqui. Cara, voltei no domingo. Mesma coisa, duas vezes. Caraca. Aí eu falei assim, porra, isso não é pra mim, cara. Isso não é pra mim. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, porra, se outras pessoas conseguiram, eu consigo também. E eu fiquei martelando aquilo por um tempo. Até que em 2005, olha só, de 98 pra 2005, eu fui fazer o túnel de vento. Fiquei com aquilo na cabeça, fui fazer o túnel de vento. Aí o túnel de vento é uma ferramenta fenomenal, né? Uma ferramenta fenomenal. Peguei uma estrutura de túnel de vento brilhante, e aí eu voltei pra saltar. Quando eu voltei pra saltar, o cara já me olhou assim, ué, você, de novo? E aí? Vai ter que voltar do zero. Falei, não, eu acho que eu já consigo voltar aonde a gente parou, etc. Então, eu falei, não, cara, olha só, porra, você lembra o que que acontecia? Falei, não, vamos lá. Cara, quando ele me soltou, parecia que eu tava no túnel. perfeito na posição, pô, aquilo ali foi uma alegria tão grande, e aí eu consegui concluir o curso civil, e depois eu fiz o curso militar, né? Ah, tu fez o civil e o militar depois? Depois o militar, eu já fui pro militar, já sabendo tudo que ia acontecer, tudo que ia acontecer. Lá na equipe de Salto Livre? É, no estádio de Salto Livre, da Brigada Paraquedista. Senhor de bola, inclusive a gente tá montando aqui uma turma, pra quem quer ser saltador livre, se você quer ser saltador livre, civil, tá? A gente tá montando a turma aqui, com uma empresa aí muito boa, uma empresa top, lá de Resende, que vai ministrar pra gente esse curso aí. Se você quer fazer parte dessa turma, ó, já manda contato pra gente aqui, pra gente montar a turma aí, e você se tornar um saltoador livre, assim como o Coronel é. Experiência incrível, né? Pô, uma adrenalina é indescritível, cara, indescritível. Você posa, você quer subir de novo. Posa, quer subir de novo. Tem uns amigos que são aí, eu tô doido pra fazer, vou estar nessa turma agora, se você quiser, tamo junto. Então, você vai ser convidado pra comemoração lá, junto com a equipe, depois das eleições, vamos comemorar o resultado, lá em Resende, de saltar no livre. Vamos que vamos. Quem não é saltador livre, vai sair no salto tande, né? Vai sair no tande. Com o instrutor. É isso aí. Show de bola, vai acompanhar, que a gente vai cobrir lá esse evento lá. É isso aí, vai cobrir o evento. Vai cobrir o evento lá. Show de bola, Coronel. Cara, muita história, muita coisa boa aqui, muito papo bom, muito papo pra você veterano, pra você militar, seja qual for a força, a gente falou de operacionalidade, a gente falou um pouco de militarismo, e a gente falou também de motivação, indicação pra você estar reconectado, nesse mercado de trabalho. Coronel Lino hoje, candidato, não, candidato não, deputado estadual, Candidado a deputado estadual. Qual é o número do senhor? Fala pra essa galera aí, o número do Coronel Lino. É, eu só queria, Vinícius, assim, dizer que, porra, a gente não tinha combinado como ia ser isso aqui, né? Nada. E cara, passou um filme assim na minha cabeça, assim, de 30 anos pra cá, fenomenal, queria ter falado mais coisa, mas, é, tanta, foi uma carga emotiva pra mim, muito grande, lembrar de certos acontecimentos, né? Mas você vê que a gente tem condições de superar tudo, a gente supera tudo que coloca, é, e a gente tava conversando aqui, fora do ar, né? Você tinha tudo pra ter desistido do teu projeto. Tudo. E a gente não pode desistir na primeira pedra que é colocada no nosso caminho. Porra, encontrou uma pedra no caminho, chuta, encontrou a segunda, chuta, e vai abrindo o caminho, e você vai chegar lá, só alcança a vitória aquele que não desiste, né? Meu número, é, sou o Coronel Lino, candidato a deputado estadual pelo nosso Rio de Janeiro, meu número, 10 0 47, tá? Me siga lá nas redes sociais, Coronel Lino, no Instagram e no Facebook, olhe minhas propostas, pesquise sobre mim, e tenho certeza, você vai ver que eu sou diferenciado. Show de bola, Coronel, tamo junto, ó, vamos deixar o link dele aqui, na descrição, com o Instagram dele, com o perfil das redes sociais dele, tá bom? Pra você se conectar com ele também, uma história incrível, e um pouco do que o senhor falou agora, Coronel, sobre, é, a, chutar a pedra, eu sempre falo, né? 90% tempestade, meu irmão, e 10% é o sol. É isso aí, a gente aprendeu o chivunque, quando você achar que não tem mais nada, ainda tem 40% de energia, e é o tempo todo, usando esse chivunque aí, que a gente consegue vencer muitos obstáculos. Muitos obstáculos, o 10% é que tem que focar. É isso aí. Os 90%, já é tempestade, todos os dias. E o paraquedista, sabe muito bem disso, É isso aí. Porque a formação ali na área de estágio, é diferenciada, e o cara sabe que, cara, parece que ele não dá mais, mas o corpo... O nosso corpo aguenta muita coisa, cara, lá a gente prova isso, que o nosso corpo, aguenta muito mais, do que a gente imagina. Eu costumo... Deve botar uma frase aqui, não sei se essa aí está escrita, essa aqui está escrita, nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos, e na outra caneca eu tenho lá, o corpo que não vibra... É o esqueleto que se arrasta, né? É o esqueleto que se arrasta. Então foi um prazer ter você, no nosso episódio 007, com o Coronel Lino, papo bom. Isso aqui é só o primeiro episódio, tá? Só o primeiro episódio, porque não tem como contar uma experiência de, quase mais de 30 anos de atividade militar, dentro de um episódio só. Então o Coronel Lino, vai vir aqui outra vez, para falar um pouco mais para você, para falar um pouco mais das histórias que está guardada, muita coisa aqui, a gente ainda não conseguiu entrar, mas como a gente tem pouco tempo aqui nesse primeiro episódio, depois a gente vai ter um outro episódio. Mas foi um prazer ter você até aqui, até o final. Quer deixar mais uma mensagem, Coronel, para esse pessoal aí? Não, queria só desejar boa sorte a todos, que Deus abençoe, tenha sempre Deus no coração. Às vezes Deus permite que nós sejamos, humilhados, para depois nos exaltar, tá? Tenha sempre Deus no coração, e Ele sabe de todas as coisas. Deus abençoe a todos. Show de bola, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Vamos junto, e uma missão para essa galera, Coronel, uma missão aqui, de coronel, para a galera toda, e de saudade para a galera toda. Vai lá para o próximo vídeo, inscreva-se no canal, muito importante, ajude a gente. Inscreva-se no canal, vá lá no Instagram, no TikTok, faça parte aí do nosso projeto. Muita novidade chegando para você, tem muita coisa para acontecer aqui ainda, muita coisa boa. Segue lá o Coronel Lino. Coronel Lino, estamos juntos, até o próximo vídeo. Força e honra, Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Show de bola. Uh-ha, uh-ha! Uh-ha!